As pipas chegaram no Brasil junto com os portugueses. Ganharam outros nomes e formatos. A raia, como é chamada no Ceará, ainda encanta crianças e adultos de todas as idades. O Daniel das Pipas, que montou esta loja no bairro Castelão, percebeu que o brinquedo ainda é uma febre e resolveu transformar o talento em profissão. O que começou como uma grande brincadeira se transformou em um negócio de família. Todo mundo acaba envolvido na fabricação e na venda das pipas. Só para vocês terem uma ideia, esta daqui é uma encomenda de 500 unidades que vai para o horizonte. Além de levar diversão, colorir os céus do Ceará, além de tudo, garante uma boa renda para a família. Uma pipa a cada dois minutos. Esta é a habilidade do Daniel. O sobrinho também aprende o ofício e até a mulher aprendeu que a brincadeira podia se transformar em lucro para a família. Ele gostou muito de soltar a pipa, tanto ele faz como ele solta. Então foi um entretenimento. Começou a se juntar várias crianças na nossa casa e ele começou a ensinar um, ensinar outro. E aí os meninos faziam e iam soltar. E do meio para o fim fui entrando e fazendo, ele ensinou a menina, ensinou o menino e todo mundo faz na maior diversão, brinca, trabalha. O material é tradicional. Gravetos de bambu, linha, cola e papel de seda colorido. Daniel hoje comercializa apenas no atacado. A simples, de 45 centímetros, custa um real na compra acima de 100 unidades. A estampada sai por 1,20. A arraia de 70 centímetros sai por 7 reais para compras de 10 unidades. E tem até um modelo personalizado, que lembra uma águia, e custa 20 reais. Este comerciante comprou 100 pipas para revender no Jardim União. O senhor, dá para tirar um lucro também? Dá para tirar, dá, porque senão a gente vai comprar, né? A gente investe para poder ter um retorno. E aí dá certo. E essa é uma época boa? Essa época é boa. Quando chegar mais, só melhorar mais ainda. Porque ainda está chovendo um pouquinho, ainda tem um medinho de ir para a rua. Para o empreendedor, este é um momento super lucrativo, porque muita gente revende o brinquedo nas férias. São cerca de 10 mil unidades por mês que saem daqui. Para além do lucro com a atividade, o Daniel comemora o fato de manter a tradição viva nos céus de todo o Ceará. E você acha que é um negócio que ainda tem para onde crescer também? Ah, com certeza, vai crescer muito. E isso eu quero deixar para os meus filhos, né? Eu tenho aquele menino, deixar minha esposa aqui para frente, que não se acabe nessa parte da pipa, né? Porque tira essas crianças do celular, da rua, né? Para ficar muito bom para eles. E eles passam, brincam o dia todo aí na rua e esquecem o celular. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti